Olá a todos os espectadores, mais um combate Street Fighter V Um torneio em que eu jogo em todas as eliminatórias no nível de dificuldade máximo contra o computador Porque isto não tem computador contra computador E eu vou escolhendo aí a personagem que eu acho que é mais fraca E tentar surpreender o mundo vencendo Já consegui vencer um round e foi ao Akuma com o Urien Acho que foi porque o Urien era mais rápido que o Akuma Aqui temos Rashid, que é uma personagem do Street Fighter V Ele é muito fixe, é uma personagem mesmo muito fixe É capaz de ser a personagem principal do Street Fighter V Tirando as clássicas, não é? O PC? ANN Ah, cabrão enganou-me. Eu ia saltar-lhe para cima com o pote a pé. São dois personagens ali de... mais... bem, dos turbantes. Está a correr pior agora. Não consigo fazer nada, foda-se. Merda. Oh, acho que cabrão defendeu-se. Ah, não consegui estar ali na parede. Boa. Ei, cabrão. Ponto, ora está a dar-lhe cima no torneio. A pena, o Rashid era muito fixe, mas eu... Eu quero fazer combates agora entre personagens que têm algo a ver umas com as outras. Estes... Não são da mesma zona, não é? O Dalshmed da Índia, o Rashid... não sei... De algum país árabe. E é assim. Obrigado por teres visto. Bacalhau. E znau. Tchau. Tchau. Tchau.